Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal a gente vai jogar aí o Scooby-Doo, versão aí de Super NES, vamos lá, avião naufragado não me parece o tipo de lugar onde gostaria de passar certo salsicha, não precisam se assustar, é apenas um navio vazio, lá não tem monstros ou piratas fantasmas, será? Apenas velharias e talvez algum tesouro, não sei não hein? Duvido muito, o que vocês acham? Vamos lá, tipo, esse não é o navio assombrado? Sem chance, estou perdendo meu dia em outro destes navios, se esse é certo salsicha Scooby está com medo já hein, não precisam ficar assustados, é só um navio vazio Aquelas histórias de jornal são puro lixo, não existe nenhuma pirata fantasma Vamos turma, está um ótimo dia para explorar Vamos logo salsicha, eu lhe darei um Scooby Snack se resolvermos O mistério do navio Red Ryan Então vamos lá, o que será que a gente tem que fazer aqui? Saiam deste navio agora! Eu não lhe darei outra chance Loco, mas já comeu um tantinho de vida ali? Vamos lá, vamos ver o que tem aqui Achando pistas, Velma poderá resolver este mistério Vamos ver o que tem aqui Não Não Porque a gente tem uma porta Para cima e outra para baixo E aí garotos, caso fiquem com medo Falem comigo e lhes darei um Scooby Snack Mas tenham cuidado, pois eu tenho poucos Pegamos um baú aqui Deixa eu ver se tem mais portas para cá Temos aqui um ratinho Ai, cara, eu passo por cima dele em minha vida ainda Diminui? Olha lá, diminuiu mais um pouco Ô satanás Bom, para a direita a gente já foi Então vamos descer Opa Garotos, me tragam objetos suspeitos E eu lhes direi se são ou não pistas Beleza, vamos ver aqui como que A gente vai Mandar o baú para ela Olha como que faz para dar o baú para ela Sai do meu lado, eu tenho que pegar o tato meio perdido aqui Start não era Vamos ver se é Cai o R Um baú cheio de tesouro Um baú cheio de tesouro Um, mas o que isto faz aqui? No Red Ryan Lucros ilícitos Aposto vocês encontraram uma pista Mistério atualizado Tá O tesouro no baú foi corrompido por água marinha Tá Acho que agora a gente tem que voltar Eu avisei para saírem desse navio E vocês farão isto agora Rápido derrubem-no com o carrinho de mão Então deixa eu colocar o carrinho de mão aqui O caolho Matt abriu a porta Vamos estudar o navio um pouco mais Vamos lá Eu comi o negócio sem querer Lembre-se de usar o mapa que nós compramos Mistério atualizado O tesouro no baú foi corrompido por água marinha Acho que é isso Acho que é isso Então vamos aqui pegar de novo aqui o carrinho Tem mais uma porta aqui Dê um, eu vou dar um descoberto Sim, sim Vão dar um descoberto E ai, não vai dar um descoberto Eu vou dar um descoberto Eu vou dar um descoberto E ai, não vai dar um descoberto Não gostei Agora tá Vocês já olharam essa área Tentem olhar por aí Foi tão rápido que eu nem consegui ler Procure aqui Nossa, eu acabei Acabei comendo o lanche sem precisar Eita, nossa Bom, no meio Ah não Achei que era o mesmo lugar Voltamos então Peguem um snack Bom, deixa eu tirar daqui Senão eu vou acabar Usando sem querer Esse aqui tá mais parecendo com Bom, tem mais uma porta aqui Precisamos de uma chave, Scooby Bom, aqui Acho que não vai ter nada lá Eu acho Vocês já olharam Essa área Tentem olhar por aí um pouquinho mais Bom, ele tá nos dando uma dica, né? E agora Pra onde que a gente vai? Não sei mais aonde ir Só pode ser aqui então, né? Aqui que eu perco uma vida Merdinha Toda hora, cara Toda hora Acho que eu vou Comer o lanche aqui Bom, volta pra cima A gente sabe que não tem nada Não posso Lhe dar outro snack Essa caixa Ah Não era caixa, cara Eu passei perto da caixa E nem Cadê o mapa? Quero ver Você poderá pôr Essa caixa Em algum outro lugar Mistério atualizado Tá, mas agora Qual lugar? O tesouro no baú Foi corrompido Por água marinha Beleza Onde é que eu vou Colocar essa caixa Bora Nossa, esse rato sempre me tira um pouco de vida Vou falar uma coisa Vou falar uma coisa Pelo menos Estou com a caixa Procure aqui Precisamos de uma chave Precisamos de uma chave Não é possível Não é possível que eu vou Nem esse mistério Vou solucionar Onde será que eu coloco Essa caixa Deque 2 Será que é aqui? Será que é aqui? Tchau 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 Vamos olhar no mapa Ah, acho que eu não olhei aqui na outra vez que eu vi Será que se eu jogar o carro nesse inergúmino que será que ele morre? Ah, ele morre Só que mesmo assim Onde que eu uso essa caixa? Coisa difícil Mapa Ah, mas aqui diz que tem uma flecha aqui por cá Ah, mas aqui diz que tem uma flecha aqui por cá Ah, mas aqui diz que tem uma flecha aqui por cá Ah, mas aqui diz que tem uma flecha aqui Vocês já olharam essa área? Tentem olhar por aí um pouquinho mais Ah, mas aqui diz que tem uma flecha aqui por cá Ah, mas aqui diz que tem uma flecha aqui por favor E se perderemos o carrinho se usarmos aqui É, não vou ter como usar o carrinho aqui Então, e aqui eu tenho dois ratos Eu acho Ah, mas aqui diz que tem uma flecha aqui por cá Ah, mas aqui diz que tem uma flecha aqui por cá Ah, mas aqui diz que tem uma flecha aqui por cá Ah, mas aqui diz que tem uma flecha aqui por cá Ah, mas aqui diz que tem uma flecha aqui por cá Ah, mas aqui diz que tem uma flecha aqui por cá Ah, mas aqui diz que tem uma flecha aqui por cá Espero que sirva de alguma coisa pra gente O que será isso aqui? Apaz vão e mostram este mapa a velma, beleza, agora você quer falar, quando tá faltando eu não falava nada, o mapa da área local tem todas as cavernas usadas Contrabandistas, boa pista Mistério atualizado As cavernas locais foram usadas para o contrabando Vai agora O que faremos agora? Você poderá por esta caixa em algum lugar Beleza Ah Isso aqui é aqui, coloca a caixa Tchau 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 Será que é isso? Tchau Ah tá, agora eu posso pular aqui em cima, será que é isso? Pegamos um peixe Você está de brincadeira Não consigo pular mais Você está de brincadeira Nossa, o pulo dele é muito baixinho demais Por que eu não consigo pular? Caramba Agora eu consegui um Nas poucas vezes que eu tentei de observar Olha Ah, ele joga peixe E aí E aí Engraçado, cara Ah, meu Deus Que sacrifício, cara Meu Para dar um pulo no negócio Agora eu posso atirar É, difícil acertar também Corrado Corrado E aí E aí Nossa, eu tenho que subir de novo É um problema que agora salvei com pouca vida Bom, pelo menos deu para pular ali Sabemos que é possível Meu Deus Para você dar um pulo Para você esquivar de um ratinho, cara É tão difícil É tão difícil Olha Caramba, velho do céu Imagina se a gente tivesse o save aqui E aí 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 Engraçado Engraçado De quando eu consigo escapar Eu não consigo pular na plataforma Ah, até que enfim Se eu sair daqui Senão ele vai acabar me matando Eu ainda E aí Tchau, tchau. Pra cá não tem nada. Ah, um lanche, rapaz. Vem cá lanche que eu vou lhe usar. E agora pra cá não tem nada. Pra cá também não tem nada. E agora? O que faremos? Tem que cair aqui. Nossa, cai e se machuca. E aí? Eu vou ter que enfrentar de novo o rato Mas não encontrei nada Não é possível que não tenha nada aqui Não é possível que aqui não tenha nada Eu já vasculhei aqui Não é possível que não tenha nada aqui Esse rato agora me quebrasse perni Não é possível que não tenha nada aqui E agora não consigo pular aqui Só que eu vou ter que subir ali em cima de novo agora Vou cair aqui Nossa, muito difícil Eu não vou ter paciência de continuar Você tá de brincadeira Eu não vou ter que subir ali em cima de novo Mas estranho que eu não peguei nada aqui Será que é o peixe que tem que pegar? Só se for o peixe Só se for o peixe Eu vou ter que subir ali em cima de novo Eu vou ter que subir ali em cima de novo Bom, tomara que seja o peixe É um peixe É um peixe fedorento de drugs for Mistério atualizado As cavernas locais foram usadas para o contrabando E agora E agora o que eu tenho que fazer? E agora o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que subir ali em cima de novo Eu vou ter que subir ali em cima de novo Eu vou ter que subir ali em cima de novo Eu vou ter que subir ali em cima de novo Então eu vou ter que subir ali Eu vou ter que Shrimpa Gente Bolida Então eu vou ter que subir ali em cima de novo Tchau, tchau. 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 E agora? E agora, José? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Desculpe, precisamos de mais de uma chave para passar por esta porta. Deck 2. Opa! Esse carro é bacana, hein? Hum, tapa a olho. Igual ao que o pirata usa. Esperem. Tem um buraco para vir através dele. Ótima pista. Mistério atualizado. Um pirata fantasma de verdade não teria... Não teria um buraco em seu tapa-olha. Opa! 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 Tchau, tchau. Voltei para o mesmo lugar, então imagino que não seja aqui. Deck 2. Tchau. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Este sanduíche é muito pequeno. Este sanduíche é muito importante. Bom, peguemos dois... Dois itens diferentes. Um barro de sabão em navios o normal usar esfregão. Um pirata fantasma de verdade não teria morado. Vamos ver essa daqui. Vamos iluminar o postil estéreo. Ai, ai... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E deu um soninho. Tchau, tchau. Tchau. E aí Para trás, eu irei a arrombar essa porta. Beleza, meu caro? Vai lá. Bom trabalho, agora podemos explorar um pouco mais. E aí E esta é uma porta elétrica, precisamos de algo para abri-la. O que seria isso? Um fio... Um fio... Um fio... E agora tem um cabo de força de um gerador. E agora tem um cabo de força de um gerador. E esta é uma porta elétrica. E esta é uma porta elétrica. É deste cabo de força que precisamos. É deste cabo de força que precisamos. Funcionou, a porta está aberta. E aí E aí Escureceu a chave aqui A CIDADE NO BRASIL Uma barra de ouro ainda está quente, aposto que aquele barça antes estava derretendo ouro roubado, grande pista, bom trabalho, creio que já podemos resolver este caso, vá ver Fred, eu acho que ele está para cá, ótimo trabalho, agora precisamos fazer uma armadilha, prenda o pirata, encontra os itens da armadilha, eu vou ver por aí, tragam eles aqui, assim farei armadilha. Tapete, urso, tapete, rug, e o carrinho. Tchau, tchau. Ótimo rapaz, isso deixará os pés dele bem presos. Cobriria sua cabeça com isso, então ele não verá o que ele faz. Você segura o Teddy com isso, você trai pirata até armadilha. Vamos lá garotos, lhes darei um Scooby Snack. Tipo, acho que essa é a única ideia, vamos lá Scooby, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.